Tô chegando, tô chegando. Meu Deus do céu! Que bebezão linda, mamãe! Que coisa fafa! Eu escutei muito não, fui muito vaiada. As pessoas, tipo, essa semana eu postei fotos de biquíni. Caraca, tô sendo detonada na internet, que eu tô falando que eu tô levando, eu tô falando sobre obesidade, falando que obesidade é saúde. Eu falei assim, não, meu amor, eu sei que explico. Eu tô vendendo altinho o amor próprio, que ninguém precisa me dar, eu tenho sobra. Entendeu? E eu tô sendo bombardeada na internet, porque eu não botei nenhum photoshop. É engraçado, esse negócio da internet é engraçado, né? Esses dias, essa semana aqui, deixa eu só pegar a calma na coceira rapidinho que eu vou ter no meu celular. Tanto que é verdade isso aí, você vê o que é a discriminação de quem não tem o que fazer. Eu tinha uma semaninha de pop e eu fui lá com a escarpa, lá em Capitólio, lá. Um abraço, Alessandro, um abraço, amigão. E aí eu postei uma foto pro meu filho, de lado na minha barriga. E aí, eu não tenho bunda, você já vê, vai massacrar o meu. Você tem bunda? Pra quê? Pra quê? Quer que eu fique enxergo? Quem disse que eu quero ter um bundão de maçã? Cada um, cada um. E sabe o mais incrível, eu tô sendo... Eu tô sendo...